Eu vou participar na televisão e já deixa o seu like, aperta no sininho das notificações e tchau! Sarah tem só 7 anos e é a mais nova blogueira do pedaço. Como eu gostava muito de LOL, eu comecei a fazer vídeo de LOL. Aí em vez de ser LOL, foi poli, eu montei minha criatividade, fiquei fazendo saquinho de papel e aí fui montando. O que você quer ser quando crescer? Você já pensou, já decidiu o que você quer ser? Já sei, youtuber! Os primeiros vídeos foram postados quando ela só tinha 5 anos. O pai então decidiu abrir um canal e publicar tudo na internet. Ela tem utilizado muito o YouTube como uma espécie de diário, né? Essa nova geração de hoje, eles estão muito acostumados com essa nova plataforma. Então, além de assistir vídeos, ela usa também como uma forma de guardar suas memórias de infância. Sarah é a estrela, mas o trabalho duro fica com o pai. Ela me transformou em editor, então agora eu sou o editor oficial da Sarah, né? Antigamente, se você fosse perguntar para a meninada o que que queria ser quando crescer, normalmente, iria dizer médico, jogador de futebol, modelo, artista. Hoje em dia tem mais uma carreira que você pode colocar nessa lista. A gente vai fazer um teste. Aqui tem uma sala cheia de meninos, entre 8 e 12 anos de idade. Quer ver? Olha só. Pessoal, tudo bem? Quem aqui quer ser youtuber? Eu! Santiago explica por que quer ser um youtuber. Eu ficava vendo os outros canais e eu pensei, ué, por que eu não posso criar um e postar vídeo? Ganhar dinheiro também. Ganhar dinheiro, claro. É, com anúncios, com ficar rico. Davi não só quer, como já tem um canal na internet. Você fala o que? Como que é? De Roblox, de Rob... Eu já fiz até tutorial. Tem muita visualização, o pessoal assiste. É, o meu canal tem mais de 30 mil visualizações. Caramba, é isso tudo? Uhum. Toda essa molecada está fazendo um curso de como ser youtuber. Isso mesmo. Já tem escola pra isso. A gente sempre orienta os pais pra estarem acompanhando o que as crianças e os adolescentes postam. Nos nossos cursos a gente orienta o que é legal, o que não é legal deles postarem. Da abrangência que tem um post do vídeo de YouTube. O Bruno é o professor e o responsável por ensinar os primeiros passos. Além da parte teórica, os meninos aprendem técnicas de filmagem, iluminação, linguagem. Saem prontos pra gravar um vídeo. Se vai fazer sucesso ou não, aí é outra história. Todos aqui querem ser youtubers bem famosos. E a gente ensina pra eles como você consegue produzir um bom vídeo. Com um conteúdo bem organizado, um vídeo bem trabalhado, com excelentes ferramentas. E como você cria um canal, um canal no YouTube, não só com um vídeo, mas uma série de canais com profissionalismo. Mesmo sendo criança, isso é possível. Mas se o vídeo fizer sucesso, ninguém segura. Tá vendo esse japinha aí? Yellow. And yellow. What? O menino de 7 anos é simplesmente o youtuber mais bem pago do mundo. É o Ryan e ele faz essas brincadeiras e também ele desembrulha presentes, produtos e brinquedos. E hoje ele ganha 85 milhões de reais por ano. Tiago é especialista em inteligência digital. Ele explica que quando se trata de blogueiros, crianças e adolescentes, é preciso que os pais tenham atenção redobrada. É que os haters estão por toda parte. Como os adultos a gente clica sem querer ali, né? Num fake news ou compartilha um conteúdo destrutivo, as crianças também estão aprendendo a lidar e elas estão muito suscetíveis a tudo isso, né? Cyberbullying, pegada digital. Então a gente dá orientações para que elas possam estarem vacinadas e estarem mais preparadas a essas ciladas. Gigi, de apenas 12 anos, tem quase 220 mil seguidores no Instagram. Ela também mantém um canal no YouTube. Olá pessoal, hoje estou aqui para gravar um vídeo muito legal, que é um vídeo de arrume-se comigo. Então vamos lá. Primeiramente eu vou passar minha maquiagem e aí eu vou mostrando para vocês. O Instagram é o que mais cresce e o que eu mais posto, porque é mais fácil tirar foto do que gravar vídeo, porque gravar vídeo tem que editar e demora um pouquinho para postar. Tudo começou como uma brincadeira de criança, mas a menina e a família dela perceberam que algumas postagens eram mais curtidas que as outras. O público que eu mais seguia era de balé e aí eu comecei a seguir por pessoas que faziam balé, essas coisas, e eu comecei a postar coisas de balé e a maioria das pessoas que me seguem também são de balé. O negócio tomou uma dimensão tão grande que hoje Gigi ganha dinheiro fazendo editoriais de moda e parcerias com empresas. Tudo monitorado pelos pais, lógico. E a menina já está pensando no próximo passo. O que eu quero mesmo é fazer novela, filme, comercial também, continuar comercial e também continuar com o blog. Então se a criança quiser seguir por esses caminhos, a ajuda profissional pode ser importante. E uma dica valiosa, a persistência é a chave do sucesso. Virar um Felipe Neto da vida, que é uma das referências que eles têm, não é algo que acontece do dia para o outro. Se ele tivesse desistido quando ele tinha, sei lá, 50 inscritos, ele não era o que é hoje. Essa daqui também é uma turma de jovens blogueiros. Eles estão só começando. Maria Luísa montou um canal em que ela fala sobre jogos digitais. Tem um vídeo que já tem 20 visualizações. Bacana, são pessoas que você nunca viu. Eu nunca vi essas pessoas. Só tem cinco pessoas que eu já conheço nesse canal. Já os irmãos Daniel e João Pedro fizeram um canal sobre futebol. Por enquanto, são poucos inscritos. 17. Você espera bombar esse canal, né? Sim. Apesar disso, os dois têm grandes ambições. Eu quero ganhar placa. Como que é isso? Como que funciona esse negócio da placa? Tem uma de 100 mil, outra de 1 milhão, outra de 10 milhões e outra de 50 milhões.